Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tem um propósito para cumprir Na tua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoe Quantos recebem isso? Quantos recebem isso nessa noite? Aleluia! Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tem um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência mendigar o pão Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés que você vai herdar Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência mendigar o pão Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Escuta isso, escuta isso Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Isso ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Não existe cilada, não é para maligna Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Você é guardado por Ele Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Vim, eu vou honrar a sua descendência Pode colocar no seu filho É profético, recebe isso, recebe isso A sua casa vai ser uma referência Plano do diabo nenhum vai pegar a sua casa Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão Que eu te abençoei Que eu te abençoei Que eu te abençoei Aleluia Ainda tem jeito Não é o final da tua história E a dor que você está sentindo agora Vai ter um fim Sem o tempo certo Você diz que já não sabe o que fazer Mas milagre não precisa entender Só confia em mim Não é agora que termina a tua história Tem uma palavra Tem uma palavra que dá vida pra você Ainda que desacreditem dessa história Há um milagre liberado Basta crer Levanta Porque hoje eu trago vida pra você Levanta Levanta E quem desacreditou Vai ter que ver Levanta A tua história não termina agora Pois eu ressuscito os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta Há uma mesa preparada pra você Levanta Porque eu não vou deixar você morrer Levanta Sou a calmaria em meio a este deserto Sou teu Deus e eu vencei O tempo certo Este é o nosso Deus Ele não atrasa Ele só torou bem presente Este é o nosso Deus Aleluia Não é agora que termina a tua história Há uma palavra que dá vida pra você Ainda que desacreditem dessa história Há um milagre liberado Basta crer Levanta Porque hoje eu trago vida pra você Levanta Levanta Sou a calmaria em meio a este deserto Sou teu Deus e eu vencei O tempo certo Este é o nosso Deus e eu vencei Este é o nosso Deus Este é o nosso Deus Ele chega na hora exata Eu agora Eu agora sou a calmaria em meio a este deserto Eu agora sou a calmaria em meio a este deserto Tu vai ter que ver Tu vai ter que ver Levanta A tua história não termina agora Pois eu ressuscita Eu agora sou a calmaria em meio a este deserto Eu sou teu Deus e eu vencei o tempo certo Sou teu Deus e eu vencei o tempo certo Sou teu Deus e eu vencei o tempo certo E esse sorriso aí Tentando disfarçar sua dor Mas você sabe que eu sei O que você já superou E essa fortaleza aí Que você construiu pra camuflar Os seus momentos de fraqueza Só pra ninguém poder notar Que você tá esgotado Já chegou no seu limite Já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado A batalha tá intensa E faz tempo você tenta Não olhar pra trás Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir Pra isso tudo Não te matar Escuta isso Não Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim Você tem do seu lado um amigo Um ases, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Ele está guerrear Ele está guerreando por você Ele está com você nessa peleja Crie nisso Que você tá esgotado Já chegou no seu limite Já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado A batalha tá intensa E faz tempo você tenta Não olhar pra trás Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir Pra isso tudo Não te matar Não Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem momento Tem momento que é difícil Essas horas eu existo Pois aposto tanto em você Sim Você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Escuta isso É o Senhor que diz Quem é isso Eu renovo as suas forças Avance um pouco mais A guerra está afindando Não compensa voltar atrás Eu te encho de graça Te treinei pra vencer Na cruz eu anulei Todas as possibilidades De você perder Escuta isso Não Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim Você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente Ele está aparecendo agora Pra guerrear com o Senhor Ele está batalhando com você O nosso Deus nunca perdeu uma batalha Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim Sim Você tem do seu lado um amigo Um oásis, um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Sim Sim Ele está guerreando com você Sim O nosso Deus está guerreando com você E Ele nunca perdeu batalha Creia nisso Aleluia 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 Senhor me faz descer Pra eu me encontrar Vou dar minhas origens Pra te adorar Não quero mais viver Como um servo cego Sem te contemplar Quebra este vaso Rachado como estou E tira as feridas Que o mundo enviou E volta como oleiro Que tanto quer trazer O primeiro amor Eu conheço o vício Passo mais gesto Sem flor Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que és o leiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amassar Me quebra e me refaz Mas tira as feridas E me traga paz Pois eu quero ser Pois eu quero ser Oleiro Eu quero ser O vaso que Lhe abra Quem pode adorar o oleiro Que não te jogou fora Quem pode adorar o oleiro Que investiu em você Aleluia Aleluia Quebra este vaso Achado como estou E tira as feridas Que o mundo me enviou E molda como um leiro Que tanto quebra-se O primeiro amor Reconheço que sou o fardo Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que és o leiro Que molda do teu jeito O vaso que O vaso que eu sou Se preciso me amassar Me quebra, oh paz Mas tira as feridas E me traga a sua paz Pois eu quero ser Oleiro Eu quero ser O vaso que Lhe abra Pois eu quero ser Oleiro Eu quero ser O vaso que Lhe abra Aleluia 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 Obrigada Obrigada Eu quero profetizar isso Sobre a sua vida O mesmo Deus que não me jogou fora O mesmo Deus que não me desprezou Quando a medicina me desenganou Dizendo que isso aqui seria impossível Ele vai investir em você Ele vai investir em você Talvez você esteja aqui se sentindo tão quebrado Achando que não tem mais jeito pra sua vida Pro teu quadro Mas Jesus está dizendo Caco Caco na minha mão ainda é vaso E ele tem o mal de certo no teu evento Ele tem o mal de certo E nós vamos declarar isso pra sua vida Nós vamos orar contigo neste momento Convide o Espírito Santo onde você estiver pra orar junto conosco Porque ele não desiste de você Amém Amém Se preciso me Amança Me quebra Me refaz Mas tiras Feridas E me traga Pai Pois Eu quero ser O leiro Eu quero ser O vaso Que Meu Pai E você vai ser Glória a Jesus 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 Todos os dias eu luto pra não me entregar Pra minhas fraquezas, pra tudo que tenta me afastar De tudo e daquele que deu a vida pra me salvar É que as vezes nada faz sentido Acabo me perdendo no caminho Mas só quero melhorar És a minha força pra recomeçar Às vezes fica tão cansativo Às vezes fica tão cansativo Parece que eu só erro o caminho Mesmo que eu não entenda Não compreenda Vem me guiar Jesus E se eu me perder E se eu me perder A tua mão vai me encontrar E se eu me encontrar Ah 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 Todos os dias eu luto pra não me entregar Pra minhas fraquezas, pra tudo que tenta me afastar De tudo e daquele que deu a vida pra me salvar É que as vezes nada faz sentido Acabo me perdendo no caminho Mas só quero melhorar És a minha força pra recomeçar Às vezes fica tão cansativo Parece que só erro o caminho Mesmo que eu não entenda Não compreenda Não compreenda Vem me guiar Jesus Tu és tudo, tudo que eu preciso És o ar que eu respiro Tua voz me impulsiona Se estou me afogando Tu me traz à tona És tudo, tudo que eu preciso O meu farão Esconderijo Só tu sabes como me guiar E se eu me perder A tua mão vai me encontrar O meu farão O meu farão O meu farão Naquela via percorreu Rastro de sangue ele deixou Por todo lado Nome do instante em que morreu Eu estava sendo por amor Ressuscitado A sua dor me trouxe alívio Sua angústia trouxe paz Sua ferida trouxe cura Seu desfazer me refaz Tudo em ti Tudo em ti se fez maldito Pra tua graça me alcançar Tudo isso eu sei Sofreu por mim A cruz A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo Era pra mim Seu desamparo foi calor Pro meu abraço Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico Em meus lábios Jesus 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 A sua dor A sua dor me trouxe alívio Sua angústia trouxe paz Sua ferida Sua ferida trouxe cura Seu desfazer me refaz Tudo em ti se fez maldito Pra tua graça me alcançar E tudo isso eu sei E tudo isso eu sei Sofreu por mim É O trego era pra mim O trego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo Era pra mim Seu desamparo foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Seus pés pregados Desataram os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico A cruz era pra mim O trego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo Era pra mim Seu desamparo foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Seus pés pregados Desataram os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico Em meus lábios Jesus 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 Pôs um cântico A descer E como um de quem os homens escondem o rosto Era desprezado E dele não fizemos caso Certamente Ele tomou Esse sangue Esse sangue Esse sangue te alcançou Esse sacrifício Esse sacrifício te limpou Ele te fez livre Ele te justificou Ele te justificou do pecado Você é livre nele Você foi alcançado Aleluia 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 A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo O seu corpo era pra mim Eu sei Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico A cruz era pra mim Jesus O prego era pra mim A lança que cravaram O seu corpo O seu corpo era pra mim Era pra mim Eu sei Era pra mim Eu sei Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Teus pés pregados Desataram os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico Ele pôs um novo cântico em meus lábios O seu silêncio de morte e de cruz Foi um cântico de vida em mim Ele trouxe vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida Ah, 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 ah Ele trouxe vida Ele te alcançou O seu sangue me fez livre Afistando Amor Toda Toda Conferring O che� Toda 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 Por fora esse sorriso é só pra disfarçar Por dentro há uma grita querendo chorar Quem te vê não imagina, pensa que é só alegria Mas não sente a dor de um coração a sangrar São tantas as batalhas para enfrentar E às vezes vai pra guerra querendo parar Quem te vê com esse sorriso Pensa que não tem conflitos Mas não sente a dor Dos espinhos que teve que pisar Se não fosse ele Você já teria parado Se não fosse ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse ele Se não fosse ele Sua força teria esgotado Se não fosse ele Sua história teria acabado Já tinha morrido Se não fosse ele São tantas as batalhas para enfrentar Às vezes vai pra guerra querendo parar Quem te vê com esse sorriso Pensa que não tem conflitos Mas não sente a dor Dos espinhos que teve que pisar Se não fosse ele Você já teria parado Se não fosse ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse ele Se não fosse ele Sua força teria esgotado Se não fosse ele Sua história teria acabado Já tinha morrido Se não fosse ele Adora ao Deus que te sustenta Aquele que nunca te abandonou Está contigo a todo instante Ele é o teu Senhor Adora ao Deus a sua salvação Aquele que sempre te estende a mão Aquele que sempre te estende a mão E lembra por que você não parou Porque até aqui Teu Deus te sustentou Se não fosse ele Você já teria parado Se não fosse ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse ele Se não fosse ele Sua força teria esgotado Se não fosse ele Sua história teria acabado Já tinha morrido Se não fosse ele Se não fosse ele Se não fosse ele Se não fosse ele Eu sei que há tanto tempo Você vem buscando E não acontece Lágrimas regando Você esperando E nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus Que vai acontecer Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia Vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Eu sei que há tanto tempo Você vem buscando E não acontece Lágrimas regando Você esperando E nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus Que vai acontecer Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia Vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Ele já determinou O tempo de você colher Tudo que plantou Já determinou Basta você esperar Se você plantou Deus responderá Deus responderá Deus responderá Deus responderá Deus responderá Logo vai chegar Se você acreditar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Não pare de plantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Se você acreditar Deus vai te honrar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar... Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Infelizmente Deus cansei E não tá dando pra aguentar Minha resposta é de nada a ser Mesmo que por fora eu diga tudo bem Infelizmente Deus cansei Cheguei até me sabotar Agradei até quem não convém Mas chorava mago no particular Me socorre Deus Me socorre Deus Vem me ajudar Essa guerra infinita Aqui dentro não passa Me socorre Deus Me socorre Deus Essa luta insistente Quer bagunçar minha vida Vem me libertar Desse labirinto sem saída Vem me libertar Desse labirinto sem saída Dói, dói, dói Só consigo chorar Mas aguento o que for Se me ajudar Dói, dói, dói Só consigo chorar Sou tua presença Pra me alegrar Só a presença dele te alegra Só a presença dele te sustenta Ele é fiel Crê nisso Me socorre Deus Me socorre Deus Vem me ajudar Essa guerra infinita Aqui dentro não passa Me socorre Deus Me socorre Deus Essa luta insistente Quer bagunçar minha vida Vem me libertar Desse labirinto sem saída Vem me libertar Vem me libertar Desse labirinto sem saída Dói, dói, dói Só consigo chorar Mas aguento o que for Se me ajudar Dói, dói, dói Só consigo chorar Sou tua presença Pra me alegrar Quem sabe Essa canção é tua história De repente você Sente uma dor profunda na alma Não consegue mais nem orar Porque as lágrimas rolam Constantemente no teu rosto De repente tua oração é exatamente Como o salmista que diz Por que está batido a minha alma E por que te perturba Dentro de mim Mas saiba Existe uma chave E essa chave está no Espera em Deus Pois ainda eu não amarei Essa luta não é pra morte O Senhor te sustenta Ele te guarda Ele está com você em meio a peleja Confia nisso Confia nisso Creia nisso E receba Deus está com você Ele te sustenta Aleluia Dói, dói, dói Só consigo chorar Mas aguento o que for Se me ajudar Sim, eu sei que dói Dói, dói, dói Só consigo chorar Só consigo chorar Só Tua presença Pra me alegrar Só Tua presença Pra me alegrar Só Tua presença Pra me alegrar Ele te sustenta Creia nisso Receba essa palavra Em meio a dor Em meio a crise O nosso Deus te sustenta Ele permanece fiel Aleluia 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 É necessário Eu sei que é difícil suportar Quando a dor te faz chorar Querer parar se torna inevitável Você diz que isso é questão de urgência Mas Deus diz que é questão de paciência Na sua vida Ele está cuidando Mesmo em silêncio Ele está trabalhando Deus está cuidando também de você Mesmo que os seus olhos não consigam ver Até no silêncio Ele trabalha O seu cuidado não falha, não Deus não demora, Ele está caprichando Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando Você diz que isso é questão de urgência Mas Deus diz que é questão de paciência Da sua vida Ele está cuidando Mesmo em silêncio Ele está trabalhando Deus está cuidando Deus está cuidando também de você Deus está cuidando Deus está cuidando de você Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando de você Deus está cuidando Deus está cuidando Mesmo que os seus olhos não consigam ver Até no silêncio Ele trabalha O seu cuidado não falha, não Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando também de você Mesmo que os seus olhos não consigam ver Mesmo que os seus olhos não consigam ver Até no silêncio Ele trabalha O seu cuidado não falha, não Deus não demora Ele está caprichando Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Ele cuida de você Deus está cuidando Deus está cuidando Quantas vezes já te negaram Abraço Já te renegaram e te abandonaram Você até tentou se aproximar Mas logo rejeitaram Quantas vezes já te deixaram pra trás Te trataram como um simples tanto faz Você queria desabafar Você queria desabafar Mas não te ouviram mais É que o ser humano é complicado É que o ser humano é complicado Tão errado e tão falho São inúmeros defeitos Mas eu sou perfeito E consigo te entender E o que ninguém te ofereceu Isso é só você e eu Isso é só você e eu É que o abraço meu Te conforta e te mostra Que em mim você encontra O que o homem nunca deu Valor Valor Pra mim você tem valor Sinto o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio Tirar do caminho Todo esse medo que tem em você Sinto o meu abraço Trazendo o amparo E de uma vez por todas Passe a entender Que além de pai Eu sou teu amigo Então curte comigo Eu tô com você E o abraço que um dia não te der Eu dou pra você É que o ser humano é complicado Tão errado e tão falho São inúmeros defeitos Mas eu sou perfeito E consigo te entender E o que ninguém te ofereceu Isso é só você e eu É que o abraço meu Te conforta e te mostra Que em mim você encontra O que o homem nunca deu Valor Valor Pra mim você tem valor Então sinto o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio Tirar do caminho Todo esse medo que tem em você Sinto o meu abraço Trazendo o amparo E de uma vez por todas Passe a entender Que além de pai Eu sou teu amigo Então curte comigo Eu tô com você Eu cura as feridas Sou eu Quem te anima Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem não te deixa Eu cura as feridas Sou eu Eu cura as feridas Sou eu Quem te anima Quem te anima Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem não te deixa Sinto o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio Vai tirar o vazio Tira do caminho Todo esse medo Que tem em você Sinto o meu abraço Trazendo o amparo E de uma vez por todas Passe a entender Que além de pai Eu sou teu amigo Então curte comigo Eu tô com você E o abraço Que um dia não te deram Eu dou pra você E o abraço Que você tanto precisa Eu dou pra você E o abraço Que um dia não te deram Eu dou pra você Eu dou pra você Eu sei Até parece que o Senhor te esqueceu Em meio a dor e se pergunta Onde está Deus Por tantos medos parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha E diz Meu filho Sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo Não tenha medo Seja forte Eu estou com você Meu filho Esse processo está doendo Não, eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Os meus caminhos na tua vida São mais altos que eu sei Porque ele é o teu socorro E ele estará contigo em todos os momentos Descanso, coração Confia nele Creia nisso Aleluia Eu sei Eu sei Até parece que o Senhor te esqueceu Em meio a dor e se pergunta Onde está Deus Por tantos medos parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha E diz Meu filho Sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo Seja forte Eu estou com você Meu filho Esse processo está doendo Não, eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Os meus caminhos na tua vida São mais altos que os seus Se a dor te machucar E o coração sangrar Toda ferida Eu posso curar Se a lágrima rolar Não conseguir falar O teu socorro Do alto virá Se a dor te machucar E o coração sangrar Toda ferida Eu posso curar Se a lágrima rolar Não conseguir falar O teu socorro Do alto virá Meu filho Sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo Seja forte Eu estou com você Meu filho Esse processo está doendo Não, eu sei Mas não esqueça que te amo Eu não te deixei Os meus caminhos na tua vida São mais altos que os seus Oh, aleluia Ele é o teu pai Não tenha dúvida disso Os planos deles são maiores São maiores São melhores Eu creio Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei